Oi gente, voltei, tudo bom contigo? Hoje eu vim trazer pra vocês o que, Luca? Hoje o Luca vai comer comidinhas, plantinhas de legumes. E a primeira fruta será... O que é, Manu? Melão? Melão! Melancia, Manu! Vamos colocar o... Babador! Olha que legal o babador de ursinho, olha que legal o babador de ursinho, é muito legal, é muito legal. O babador de ursinho! Ficou bravo com o babador de ursinho, você ficou bravo com o babador de ursinho? Toma, eu já tirei as sementes. Come. Vamos ver se você gosta? Agora põe na sua mouth. Vamos ver se tá gostoso. Essa daí é a melancia, fala pra ele. Fala, Manuzinho. Melancia. A melancia, apresenta a melancia pra ele. É assim, é assim, ó. A sua irmã, isso, a sua irmã sabe. Come. Deixa eu olhar, Anu. Vou fazer o meu não. Dá na mãozinha dele. Isso. Olha a mãozinha, ó. Aí, deixa ele... Vem em pé. Deixa ele fazer do jeito dele. Já já ele aprende, Manu. Põe na boca. Deixa aqui pra ele, meu amor. Deixa eu dar pra ele. Não, mas ele tem que segurar pra ele aprender, igual você aprendeu. Olha que delícia, mamãe. Que delícia. Tá gostoso, mamãe? Tá gostoso. Tá gostoso, Manu? A Manu também tá comendo. Ela parou só pra ver o Luca comendo. É um evento histórico. É um evento histórico, Manu. Ah, você derrubou? Ah, derrubou no amigurador. Hoje vai ser a melancia. O que é melancia em inglês, Manu? É. Na época da... Opa, o Manu não faz isso, ó. Vamos respeitar o time dele. Deixa eu comer ele aí, ó. Tá caindo tudo aqui embaixo. Olha que delícia. Refrescante. Refrescante. Olha aqui, meu Deus do céu. Situação precária. Tá gostoso aí, ó? Mamãe, pega uma casquinha pra me colocar com uma casquinha. Que casquinha, filha? Tá casquinha embaixo. Meu Deus, aquilo ali não se come. Aquilo ali é a casca. Aquilo ali é só pra segurar. Tá gostoso? Hum, delícius. Delícius. Na época da Manu... Nossa, tá com o naninho aqui, ó. Tem que limpar o salão. Na época da Manu, eu não dei frutinhas pra ela. Não fiz BLW, porque eu não sabia como que era. E aí, eu dei o suco pra ela de primeira vez. Gente, eu vou deixar a foto aqui do lado pra vocês. Pelo amor de Deus, não façam isso. Olha o que a mãe de primeira viagem fez, tá? Eu dei suco pra ela. E aí, eu achei que eu tava arrasando, né? Mais uma criança desse tamanho aqui, gente. Desse tamaninho aqui, que era menor do que o Luca. Porque eu tô conversando por sete meses. Ela começou... Opa! Já era a melancia. Mais um pedaço. E aí, ó. Toma aqui, ó. Luca. Aí, olha. E aí, gente. O que acontece? Uma criança desse tamanho aqui, ele não consegue comer um monte de laranjas, né? E no suco tem quantas laranjas? Várias. Então, ele consegue tomar o suco, mas não consegue espantar laranja. Então, o que acontece? Pode dar obesidade na criança. Então, é muito importante saber disso. Que legal, que legal. Vai, come pra pessoal ver também. Tem gosto do quê, a melancia? O que você acha que tem gosto do quê? Você, Biba, acha que tem gosto do quê? Nossa, nossa, que agressão é essa? Toma. Você acha que tem gosto do quê? Morango. Come, vai. Come pra gente ver. Come tudo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se você comeu. Tem gosto do quê? Tem gosto de ruim. Come. Você gostou de melancia. Fazer o kiné é o que tem pra hoje. Não sei se pode dar. Ah, vou pesquisar e depois eu te copo. Ó, tá dando reflexo. Esse aqui é o reflexo de gag. Aham, Cláudia, senta lá. Vamos fazer sorvete. A gente vai fazer sorvete. Não consegue, né? A gente vai fazer sorvete. E por que a gente tá no chão, não sei. Eu ia fazer uma entrada triunfal. Só que esse cera aqui, como dá pra ver, aqui que acabou de acordar, né? Ô, o celular caindo. Tudo bom. Aí a gente vai fazer sorvete pro Luca, né? Que tá começando a comer as coisas. Então a gente vai fazer sorvete de... Qual o nome disso, Manuela? A gente vai fazer sorvete de manga pro Luquinha e pra Manuzinha. E aí eu vou fazer com a manga, né? Sorvete de manga com manga. Aí eu uso a banana e iogurte natural integral, né? Isso que era o mercado de atacado ainda. E aí, por isso que eu não comprei mais. Porque eu queria fazer sorvete pra mim também. Mas vai dar só pra fazer sorvete pra Manu e pro Luca. Ele tá super feliz porque ele tá querendo dormir. E eu tô aqui fazendo sorvete. Ele não tá nem aí. Mas eu acho que ele vai gostar, né? Então vamos lá. Pra essa belezura que eu vou fazer... Para a Luca, it's pera. Eu vou fazer com o Danone, né? Natural. Iogurte natural. Eu acho que é, né, gente? Eu não sei. Mas é o único conchê. Deve ser esse. E aí é uma manga. E eu vou usar duas bananas. Congelar. Tudo congelado. Então eu vou pro pro congelar hoje. E amanhã vai ficar o sorvete, entendeu? Não vai sair hoje. Porque, né? Aí eu bato no liquidificador. Se vocês tiverem mixer, melhor ainda. Mas tem que tá tudo congelado pra virar um sorvete. E você vai amar, né? Ô, Luca, você peitou? Luca. Luca. Você só toma um conchê. Gente, eu sou o bambu de alta. Então, fica pra não me enxergar. Mas eu vou colocar banana e vou colocar um potinho pra congelar. Tá? Pera aí. Deixa eu sair potinho. Eu vou lavar. Pode abrir. Meu Deus, pode ser meu cabelo. Pega esse suco aqui, bom. Tem um potinho aqui, gente. Nem é meu. Gente, não mandem potinhos pra minha casa. Ah, não. Que eu nunca vou devolver pra você. Eu sou a pessoa que não devolta, mas tem que ler. Porque eu nunca mais vou te ver. Eu não sei como é que eu tenho medo de uma pessoa. Quando eu tenho medo de uma pessoa, você pode fazer aqui. Duas bananas. Eu sei que tá uma, mas como a gente passa fome... Deixa eu comer cortada, depois você corta você. Vai, pode cortar. Bibo. Falta de educação. Vai, vai. Corta pra gente ver como é que tá ficando. Ai, gente, eu vou confiar. Ai, o dedo. Ai, gente, eu vou confiar. O dedo, ó, o dedo. Ó, com incenso. Aí, põe a mão aqui. Cuidado com a faca, porque corta a mão. Aí você fica sem dedo. Vamos colocar aqui no potinho pra congelar. Você quer comer banana? Mas já tá de monte, filha. Não, eu vou confiar com a congelada. Vamos usar máscara, gente. Eu tô frio com essa menina. Olha lá o louco no pão. Vamos agora para a manga. A parte mais chata, ó. Gente, coisa mais chata é cortar manga, porque a manga ela gruda tudo. Peraí, o da Mona eu nem sei porque que eu pus aqui, só pra mostrar mesmo. Não, mas eu acho que a manga tá meio... Eu acho que essa aqui tá melhor, filho. Não sei cortar uma manga, não sei cortar. Colocar com o gelador. E tá pronto o sorvetinho. Ficou congelado. Vou colocar no liquidificador. Não é essa quantidade enorme aqui. Mas eu vou fazer pra Manuzinha também, tá? Aí por isso que eu coloquei duas bananas. A banana é pra dar textura. Mas tipo tudo. Gente, experimentei isso aqui. Eu me livre de negócio ruim. Olha, gente. Ficou essa consistência aqui, ó. Se vocês quiserem dar desse jeito geladinho, pode. Mas eu vou deixar mais um pouquinho no congelador. Já tirei o sorvete pra Manu aqui, ó. E olha como ficou. Ficou a consistência de sorvete mesmo. Agora eu vou pegar um pouquinho pro Luca. Gostou, Ju? É? Não? É gelado. O da Manu tá quente já, gente. Então, que ela tá mexendo. Ali, ó. Tá gostoso aí? O da Manu tá um papapa já. Tá gostoso? Tá gostoso? Tá com gosto do quê? Minha mão vai ficar aqui com você. Tá bom? Aqui, ó. Eu tô dando um pouquinho, meu gente. A boca, ó. Tá gostoso, mãe? E o seu? O seu tá quente aí já? Tá quente o seu? Tá quente o seu? A boca, ó. A boca, ó. A. Mãe, eu conto com o seu, gente. Esse é gelado. Tá gelado? Tá gelado, filho? Tá bom. Mamãe! Mamãe! Eu tenho que comprar uma padadinha pra eu brincar. Ah, é? Tem muito na sua boca? Tá escondendo aí pra mais tarde? Mostra pra ele como que come. Viu, Luca? Aqui, ó. Pega pra você aprender, ó. Aprendeu. É o seu olho água? Primeira vez tomando água, mãe. Ah, tá. Olha aí, Luca. Não tem bactéria. É verdade isso. Nada, eu não falei nada. Era pra ser bom dia, mas vai ser boa noite, né? Porque a mãe aqui tá sem tempo e hoje também foi a cota. Foi o jogo do Brasil e aconteceu o quê? Não aconteceu nada. Mas, enfim, né? Eu não consegui gravar hoje mais cedo. Mas eu vou gravar agora pra vocês. Já fiz o brócolis faz um tempo. Já sou com o Luca dormiu, né? Aí depois a gente sai um pouquinho. Luca, Luca vai virar a cara pros pessoal. Ô, Luca, olha aqui. Olha aqui pra situação. A janta de hoje vai ser o quê? Brócolis! Gente, olha aqui como é que ele gosta de pegar qualquer coisa que vier na mão. Olha aqui, gente. O que é isso? O que é isso? A Manu tá tomando banho. Por isso que ela tá de boa. Gente, eu cortei do jeito que eu consegui aqui. Porque eu acho que eu cozinhei demais. É bom você fazer naquele negócio lá, gente. Senta aqui pra você comer. Pera aí. Olha que delícia! Ai, ai, ai. Pera aí. Pera aí. Pera aí, galera. É bom vocês fazerem... Eu fiz na água, tá? Mas é bom vocês fazerem no vapor, tá? Vai, come. Gente, eu deixei uma peguinha pra ele aqui, ó. Segura aqui, ó. É o único jeito que eu consegui. Mas se vocês quiserem fazer de outro jeito, esse jeito aqui também dá, tá? Como o brócolis. Eu não coloquei sal, não coloquei tempero nenhum, tá, gente? Coloquei só o brócolis. Bem, bem saudável. Vai, vai. Come pra gente, amor. É tipo na boca. Não gostou, não. Ó, ó. Eu vou fazer um negócio com você, ó. Eu vou comer um pedacinho. Você come outro pedacinho, tá bom? Ó, ó, mamãe. Ó. Hum. Que delícia. Muito bom. Ó, ó, ó. É, very good. Hum, que delícia, ó. A pior coisa que eu já comi na minha vida. Come. 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 Muito bom. Muito bom. É. Eu acho que sobrou pra mim mesmo. Não é bom, gente. A parte de cima não é muito boa, né? Mas o resto... Bom, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Opa. O Luca não gostou do brócolis, mas... Né? A gente vai dar um jeito e ele vai gostar um dia. Tomara. Mas é normal isso, tá, gente? Ele não tem nem pôr na boca. Eu respeitei ele. E amanhã a gente tenta de novo. Tô com chaninha, mamãe. A Manu também já tomou banho. Todo mundo já tomado banho já. E, enfim, gente. Eu só quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e deixar o seu like, tá bom? Um beijo. E eu fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.